Deus, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada um de vocês aqui presente, por todos vocês que nos acompanham pelo canal do IPG2, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine os seus corações, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor nesse instante e adorar o nome santo do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. De manhã o reverendo Fábio falou que nesse mês de dezembro nós estaremos trabalhando sobre essa temática das boas novas do Evangelho, trabalhando as promessas, trabalhando também textos que vão falar do cumprimento da promessa e nós vamos lá para o que nós chamamos de Proto-Evangelho, Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15. Eu lerei e os irmãos, por favor, acompanhe a leitura que diz assim Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos mais uma vez. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E fale, ó Deus, pela tua santa palavra, ensina-nos, ó Deus, a te ouvir, a quietar o nosso coração neste momento, para que possamos com atenção sermos edificados e alimentados pela tua palavra neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, a promessa graciosa, é o tema do nosso sermão desta noite. Jesus, a promessa graciosa. Nós estamos aqui no início de tudo. O capítulo 1 relata de como foi a criação de todas as coisas, de uma maneira mais geral. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver de uma maneira um pouco mais pormenorizada, mais detalhada, a formação do homem. E da mulher. Nós vamos ver ali, queridos, que Deus criou o homem, colocou-o no jardim, deu a ele tarefas, fez um pacto com ele, o que nós chamamos de pacto de obras, porque o homem foi criado perfeito, santo, e ali ele tinha condições de continuar obedecendo ao Senhor perfeitamente, enquanto ele obedecia perfeitamente. Ele tinha vida. Mas, havia também uma regra. Se ele quebrasse este pacto, se ele pecasse contra Deus, se ele comesse do fruto que não deveria comer, certamente morreria. Este foi o pacto que Deus fez com ele. E o capítulo 3 é um divisor de águas, porque nós não sabemos quanto tempo durou essa perfeição e santidade, retidão de Adão. Talvez alguns dias, talvez alguns meses, talvez até ano, não sabemos. Cronologicamente, nós não temos essa informação, talvez de um capítulo para o outro, pode ter passado dias e até anos. Mas o que aconteceu é que o homem quebrou este pacto. E aqui, nesse capítulo 3, nós vamos ver que, com a queda do homem, nós temos o início do que nós chamamos a história da redenção. Aqui nós encontramos a necessidade de termos um salvador, porque com a queda do homem, agora o homem não consegue mais obedecer perfeitamente a Deus. Com a queda do ser humano, com o pecado entrando no mundo, o homem não consegue mais, por si mesmo, agradar o Senhor. Agora, a gente vê os efeitos do pecado no homem, quando ele se esconde de Deus, com vergonha, com medo. Agora nós vemos o homem e a mulher usando daquela artimanha que usamos até hoje, que é acusar o outro. Que, no final das contas, estamos acusando a Deus. Quando nós chegamos, quando vemos o texto, no verso 1 até o verso de número 8, aproximadamente, e vemos ali Deus chamando Adão, chamando Adão, eles se escondendo até que eles se revelam, e aí vai até o verso de número 13. E agora, eles saem do seu esconderijo porque não tem como se esconder de Deus. E agora eles confessam, mas eles confessam de uma maneira, assim, acusativa. Por que você fez? Ah, foi a mulher que tu me deste. Aí, o Senhor é o culpado. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, ela não tinha pecado, eu também não tinha pecado. Aí vai para a mulher, por que você fez isso? Ah, foi a serpente, ela me enganou. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, ela não tinha me enganado, eu não tinha pecado. Então, no final das contas, sempre é uma acusação a Deus. E você acha que hoje é diferente disso? Quando Deus, você pede ao Senhor uma oportunidade de emprego, o Senhor abre a oportunidade de emprego, você começa a trabalhar e começa a sumir da igreja, e quando você é confrontado, por que você não está participando da igreja, por que você está deixando de orar, por que você está deixando de congregar, e aí você fala assim, ah, é o trabalho que está me consumindo. Mas quem abriu as postas de emprego para você? Ah, ah, Senhor, eu queria constituir uma família, aí quando Deus constitui uma família, te dá um esposo, te dá uma esposa, te dá filhos, e aí você para de servi-lo. Uai, por que você parou de me servir? Ah, porque a família está me consumindo muito tempo. No final das contas, quem te deu a família? No final das contas, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, é o que nós fazemos no dia de hoje, queremos culpar, no fim de tudo, a Deus. Aí, meus queridos, precisamos deste Salvador, por que agora, ao que está destinado o homem, como diz lá em Romanos capítulo 6, verso 23, é a morte, por que o salário do pecado é a morte. E Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, ele é justo, ele não pode mentir, e se ele falou que o homem morreria, o homem vai morrer. E a morte passou, entrou no mundo, e agora é a consequência do nosso pecado. Mas, mesmo diante de tudo isso, Deus dispensa a sua soberana graça ao pecador. E nesse texto aqui, nós vemos justamente isso, que Deus vai enviar, aqui é a promessa ainda, mas Deus enviaria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. E nós vamos ver, depois, outras promessas, durante as nossas exposições aqui, do mês de dezembro, relacionado à vinda do nosso Salvador. Porque agora nós necessitamos, nós carecemos, daquele que obedeceu perfeitamente, aquilo que o homem não pode mais, aquilo que eu e você não podemos mais obedecer. Nessa noite, eu gostaria de trabalhar três benefícios da graça de Deus. Três benefícios da graça de Deus sobre a vida do ser humano. E a primeira delas, que nós encontramos aqui nesse texto, é a graça da proteção. A graça da proteção. Verso de número 15 começa assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Logo no início do verso 15, nós já vemos essa proteção de Deus. Deus estabelece uma inimizade, um conflito entre a serpente e a mulher. Se antes a mulher foi lá bater um papo com a serpente, ficou ali papiando até ser enganada pela serpente, agora Deus tira da mulher o foco na serpente e busca trazer para ele. Então ele põe agora um conflito. E não é por causa disso, talvez, é muito mais do que a gente possa pensar, né? É por isso que a mulher tem tanto medo, assim, de cobra, de serpente e tudo mais. Não é só por causa disso, não. Porque nós sabemos que nós temos muito medo de outros animais também. Mas é muito mais do que uma situação física, mas também espiritual. É muito mais do que simplesmente para o animal, mas por aquilo que a representação da serpente ali significava. Então, meus irmãos, agora Deus coloca este conflito para que não haja mais esse engano da parte, mas para aqueles que são do Senhor Jesus, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, como nossos irmãos aqui reafirmaram, confirmaram que creem, têm essa convicção, que creem no Deus Pai Todo-Poderoso, no Seu Filho, no Espírito Santo. A todos estes nós temos agora a proteção do Senhor sobre nós. A todos estes que creem no Senhor, não vai ficar dando ouvidos às filosofias deste mundo. Não vai ficar de conchavo, de amizade com as coisas deste mundo. Até mesmo porque Tiago vai trazer isso lá no capítulo 4 da sua carta, que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Porque ser amigo do mundo ainda continua dando ouvidos à serpente. Mas aqui nós vemos este conflito, essa proteção do Senhor. E essa proteção, queridos, a gente vê ao longo da história, e ela se dá de maneira física e espiritual, por conta das descendências, que também é falado aqui nesse texto, quando diz, porém a inimizade entre ti e a mulher. Mas vai além, essa inimizade não vai só entre a mulher e a serpente, vai entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. O que significa aqui? Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Aqueles que são filhos do diabo. Mas a Bíblia fala que tem filhos do diabo? Sim. João 8, 44, o Senhor Jesus fala claramente para os fariseus que eles eram filhos do diabo. Ele fala claramente para os fariseus e para os escribas que eles eram raça de víboras. Fez a ligação aí com a serpente? Então, meus queridos, e desde o início, a gente vê essa essa inimizade, este conflito acontece logo em seguida com o nascimento de Caim. No capítulo 4, Eva dá a luz a Caim. E eu fico imaginando a expectativa dela, porque ela fala assim, eu adquiri este varão com o auxílio do Senhor. E depois vem Abel, do qual o seu nome significa vapor. Vapor. Mas é justamente o Caim que ela achou que era talvez justamente logo talvez o descendente que viria dela mata o seu irmão. Mas pela providência do Senhor, pela proteção que o Senhor tem para com o seu povo e para com os seus. Ele providencia sete. Aquele que da parte dele é restaurado o culto ao Senhor e ele invoca o Senhor. A proteção do Senhor de maneira física e espiritual para com o seu povo. Depois vem Noé de uma maneira que a proteger o seu povo escolhido que ele já tinha dentro do plano da redenção. Ele salva Noé e sua família de um povo ímpio em que a maldade estava aumentando cada vez mais como nós vemos no início do capítulo 6. E de Noé vem os três filhos e nós podemos ver duas linhas ali a de Canaã filho de Can e a de Sem. E dessa linha vem Abraão e Abraão mais uma vez é tirado de um povo do meio de um povo idólatra a proteção do Senhor espiritualmente e separando Abraão agora para o servir e para que da linhagem de Abraão venha o povo escolhido do Senhor. Dali vem Isaac Jacó os doze filhos de Jacó chega no povo chega no Egito vão para o Egito são escravizados quase o povo vai novamente ser morto porque a ordem era matar os meninos e agora Deus protege mais uma vez o seu povo libertando-o do cativeiro tanto física quanto espiritual essa proteção do Senhor ao longo da história mais para frente nós podemos ver no período do exílio que o Senhor também protege o seu povo ali e o próprio profeta Jeremias fala com aquele povo que estava ali sendo enganado por alguns profetas e para que protegeu o seu povo mais uma vez fala assim olha Deus falou que seria 70 anos então vivam a vida de vocês constituam família podem trabalhar à vontade e orem pela paz orem pela cidade de vocês porque se houver paz na cidade onde vocês moram vocês vão ter paz também depois do exílio vem outros profetas vem Esdras vem Nemias para levantar o povo novamente e mais uma vez o Senhor protege o seu povo no período de Esther levantando Esther para através dela o seu povo ser novamente liberto de um outro extermínio até chegar em Herodes mais uma vez a ordem era de matar todos os meninos de dois anos para baixo mas Deus protege o seu filho agora já encarnado meus queridos em toda essa história nós vemos a proteção do Senhor física e espiritual sobre o seu povo essa proteção queridos também nos é dada hoje e ela é nos outorgada por meio de Jesus Cristo não mais pela promessa mas agora por aquilo que ele já veio fazer e fez e já cumpriu e já está consumado nós como igreja do Senhor somos protegidos é por isso que lá no capítulo 16 de Mateus o Senhor conversando com seus discípulos e aí vem Pedro e fala sobre Jesus e declara que Jesus é o filho de Deus e aí o Senhor Jesus vira para ele e fala assim tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela a proteção do Senhor é sobre o seu povo é sobre a sua igreja mais para frente na primeira carta de João nós podemos ver isso também no capítulo 5 quando João também declara que aqueles que são do Senhor o inimigo não toca porque a proteção do Senhor a proteção graciosa do Senhor está sobre a vida dos seus eleitos está sobre a vida do seu povo a primeira a primeira o primeiro benefício da graça de Deus que nós vemos aqui nesse texto é a proteção que começou lá colocando essa inimizade entre a mulher e a serpente entre a descendência da serpente e a descendência da mulher mas há uma outra graça há um outro benefício da graça que é a esperança nós cantamos isso agora pouco em um dos cânticos falando sobre essa esperança e essa esperança queridos está aqui também neste versículo falando sobre essa descendência sobre essa inimidade mas fala sobre a descendência por quê? porque com a queda nós sabemos isso e já falamos isso sobre isso aqui o que estava proposto ao homem era a morte Deus não pode mentir Deus é justiça e se ele falou que o homem morreria o homem morre mas essa morte não é imediata e agora o Senhor dá esperança ao seu povo trazendo agora a descendência ao seu povo o Senhor traz esperança fazendo uma promessa a Adão e Eva e essa promessa ela é passada de geração em geração Deus graciosamente dá ao ser humano motivo de esperança e essa esperança é a promessa é por causa disso que Eva se alegrou quando nasceu o seu primeiro filho mas se frustrou vendo que não era aquele ainda que seria o descendente a semente dela promessas essas querido do qual nós agora vivemos tendo a certeza de que Deus é fiel e cumpriu tudo aquilo que ele prometeu assim como nós também podemos crer que assim o que o Senhor Jesus prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos que ele virá mais uma vez e nós vivemos nessa expectativa que Jesus virá outra vez será cumprida porque Deus é justo é fiel aquilo que ele fala ele não é fiel a mim ou a você por isso foi trocada a letra do hino um dos hinos mais conhecidos tu és fiel o Senhor o Deus fiel que antes era cantado tu és fiel o Senhor fiel a mim e aí foi trocado por fiel assim porque Deus é fiel a si mesmo Deus é fiel a sua palavra e aquilo que ele falou ele vai cumprir e ele cumpriu por isso nós podemos ter esperança e a nossa esperança é renovada no Senhor porque tudo aquilo que ele falou realmente aconteceu está acontecendo e acontecerá a promessa do Senhor era de que viria um descendente da mulher um descendente vitorioso que venceria e esmagaria a cabeça da serpente e que seria o nosso redentor o nosso salvador Jó acreditava nessa verdade ao ponto de declarar porque eu sei que o meu redentor vive o salmista vários salmos vão trabalhar a questão da vinda do Messias porque eles criam na promessa Moisés fala que viria um profeta semelhante a ele o Senhor Jesus quando ensina os seus discípulos depois da sua ressurreição se você for lá em Lucas capítulo 24 você vai ver o Senhor Jesus pegando desde a lei os salmos e os profetas dizendo tudo que o antigo testamento falou sobre ele sobre a sua vinda que ele seria o redentor esse texto estava com certeza neste relato lemos agora pouco na liturgia a promessa da vinda do Messias em Isaías capítulo 9 lemos em Zacarias capítulo 9 também sobre a vinda do Messias lemos lá no livro de Miquéias onde o Senhor Jesus nasceria lemos lá em Malaquias sobre o sol da justiça promessas que foram cumpridas promessas que trouxeram esperança ao coração do seu povo toda vez que o povo sofria com alguma perseguição de algum povo seja os ninivitas fosse os amonitas os moabitas ou qualquer outro povo Deus sempre trazia uma palavra de restauração olha vai vir o dia do Senhor vai vir a restauração de Israel Jesus é a restauração de Israel e essa promessa feita a Adão e Eva que era o que trazia a esperança e trouxe a esperança do povo até a vinda do Senhor Jesus até que o Senhor Jesus veio se encarnou cumpriu o seu ministério morreu ressuscitou e hoje vivemos essa gloriosa história vivemos crendo que ele já pagou o preço já pagou o preço essa esperança nos é concedida em Cristo ela sempre e sempre foi por meio de Cristo aos que viveram antes da encarnação do Filho de Deus foram salvos por meio da promessa foram salvos porque creram na promessa a nós que vivemos depois de tudo que aconteceu já um fato histórico já consumado já não é mais por uma promessa mas por aquilo que já se cumpriu e a nossa esperança é renovada é restaurada dia após dia quando nós observamos o Evangelho e vemos e nos deleitamos com tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo e ainda fará se você fechar os seus olhos para isso o que vai acontecer com o seu coração é entrar em desespero mas se você olhar para o Senhor Jesus e por aquilo que ele fez na cruz do Calvário com certeza a sua esperança será restaurada será renovada em nome do Senhor Jesus uma terceira um terceiro benefício que nós vemos da parte da graça de Deus é a graça da salvação já falamos sobre o pacto das obras mas permita-me ler aqui o que diz a confissão de fé de Westminster no capítulo 7 no versículo perdão versículo não na sessão 3 a gente está falando das escrituras aí acaba até mas a confissão de fé não é canonizada não não é canonizada não diz assim a sessão de número 3 do capítulo 7 o homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto geralmente chamado pacto da graça nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo exigindo deles a fé nele para que sejam salvos não é a fé em si mesmo no homem o homem não consegue mais fazer nada que agrade o Senhor por si só e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu santo espírito para dispô-los e habitá-los habilitá-los perdão a crer é assim que o Senhor Jesus faz agora conosco agora não é mais pelo que o homem faz porque o pacto das obras foi quebrado agora vem o pacto da graça o pacto da redenção onde nós somente pelo Senhor Jesus temos a salvação o homem caído não pode mais alcançar a salvação é por isso que nós dizemos que não há mais o livre-arbítrio porque o homem não pode mais mudar a sua natureza não consegue mais se somos santos diante do Senhor somos santos por causa de Jesus se somos justos ou declarados justos diante do Senhor somos declarados justos por causa de Jesus se somos salvos não é por causa daquilo que nós fazemos mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário a salvação do homem não é mais pela sua obediência mas pela graça alcançada pela obediência perfeita ativa e passiva do Senhor Jesus Cristo o campeão de Deus nascido de mulher é interessante não sei se você já observou isso que fala da semente da mulher correto? e o Senhor Jesus nasceu da mulher não houve a participação do homem não houve a participação do homem mas do Espírito Santo na mulher é a promessa de Deus se cumprindo perfeitamente cabalmente nos seus mínimos detalhes pela graça do Senhor Jesus nós temos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo o campeão de Deus aquele que é vitorioso aquele que vem para vencer e é vencedor nascido de mulher Paulo nos ensina no capítulo 5 de Romanos eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5 que por um só homem o pecado entrou no mundo e como consequência disso veio a morte mas se por um veio a ofensa que gera a morte por meio por meio de um também veio a graça de Deus que nos concede a vida abundante leia comigo o verso de número 15 do capítulo 5 de Romanos vamos ler todos juntos esse texto todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos louvado seja o nome do Senhor por isso Jesus é perfeitamente homem foi 100% homem assim como 100% Deus ele foi 100% homem ele é 100% homem porque ele precisava ser perfeitamente o nosso representante se ele não fosse 100% homem ele não seria verdadeiramente o nosso representante então se pela ofensa de um homem veio a morte agora por meio de um homem 100% homem o Senhor Jesus Cristo também veio a vida e a vida com abundância a todos nós esta batalha aqui do capítulo 3 verso 15 do qual nós lemos lá em Gênesis essa batalha nos leva a cruz na cruz a promessa graciosa se cumpre na cruz nós vemos o sofrimento do Messias ou seja o seu calcanhar ferido as feridas abertas na cruz nós vemos a vitória do Messias a cabeça da serpente esmagada na cruz quando olhamos para a cruz nós vemos a nossa salvação quando olhamos para a cruz nós vemos que todos os nossos pecados foram pagos quando olhamos para a cruz nós vemos que as nossas obras não passam de trapos de imundícia a nossa justiça não é nada mas aquilo que Cristo fez na cruz é verdadeiramente o motivo da nossa salvação ele levou sobre si as nossas enfermidades ele levou sobre si as nossas maldições ele levou sobre si o castigo para que nós pudéssemos ter a paz e não qualquer paz mas a paz que excede a todo entendimento quando cantamos essas músicas natalinas como cantamos hoje de manhã o hino 240 cantamos agora o hino 239 e lembramos da pessoa de Jesus e lembramos da sua obra na cruz e sabemos porque ele veio a este mundo porque ele nasceu e devemos celebrar mesmo com todo vigor porque ele é a nossa graciosa salvação é somente por meio dele e não por qualquer outra coisa que eu ou você podemos fazer então meu querido irmão minha querida irmã nessa noite você tem o privilégio de cultuar ao senhor da sua vida ao senhor da sua salvação tendo a certeza de que ele protege você ele é a sua proteção ele é a rocha mais alta que nós ele é o nosso refúgio verdadeiro Jesus nós podemos agradecer ao senhor e louvar ao senhor da nossa vida porque ele é a nossa esperança esperamos aqueles que esperaram pela promessa da vinda dele creram nessa promessa foram salvos por meio de Jesus Cristo através da promessa nós já vivemos onde Cristo já pagou por todo este preço na cruz do calvário e toda vez que nós lembramos do evangelho e sabemos que não é por causa daquilo que fazemos mas por aquilo que ele fez a minha esperança e a sua esperança precisa ser renovada precisamos louvar ao senhor porque ele nos salvou porque ele nos salva porque ele nos liberta porque ele nos cura porque ele nos limpa pela sua santa palavra ele é a nossa salvação você crê nisso você crê que é por causa de Jesus Cristo e somente por ele que você está aqui nessa noite você crê que foi o evangelho dele que transformou a sua vida você crê que este evangelho pode também transformar a vida da sua família dos seus vizinhos dos seus parentes dos seus colegas de trabalho dos seus colegas de faculdade dos seus colegas de escola você crê nisso louvado seja o nome do senhor porque essa é a verdade do evangelho a todos aqueles que pertencem ao senhor o evangelho transformará de fato e de verdade a todos eleitos de Deus o senhor assim transformará pelo poder do evangelho porque Cristo nasceu porque Cristo veio a este mundo ele se encarnou não porque nós tínhamos alguma coisa que agradasse o senhor mas porque o nosso crime era muito grave e somente ele poderia fazer com que nós nos voltássemos para Deus e nos reconciliássemos com o senhor por isso Cristo veio ao mundo celebremos ao senhor Jesus o nosso Emmanuel o Deus da nossa salvação fique de pé louvemos ao senhor em oração nesse instante já nos preparando queridos para o o senhor